A droga, 11 quilos de maconha, uma balança de precisão, além de pouco mais de 200 reais, foram apreendidos pela polícia militar através dos serviços reservado, ROCAM, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, e ROTAM, Ronda Ostensiva Tático Móvel. Ainda foi apreendido este Fiat Palio e foram presos três homens. Foi informado a equipe ROCAM, juntamente com a equipe ROTAM aqui de Pato Branco, que teria chegado uma droga aí no bairro Santa Fé, onde foi montado um ponto de vigilância lá de parte da equipe P2, onde foi constatado que um veículo Palio saiu do local, onde uma equipe nossa da ROTAM abordou e localizou no interior de uma mochila aí um tablete que pesou 500 gramas de maconha. Diante do ilícito aí foi adentrado na residência que o veículo teria saído, e localizado aí no fundo da residência, numa casa que fica em anexo, mais uma quantidade de 16 tabletes aí pesando 10 quilos da mesma droga aí. A droga e os três homens foram encaminhados para a quinta SDP.